Faisca Volvo apresenta a maior pressão sonora do oeste da Bahia, F duzentos e cinquenta luxuosa, ouça em volume máximo. CD F duzentos e cinquenta luxuosa, ouça em volume máxima, DJ Alex Corrêa If my hand is not the one you meant to who, maybe I'd be happier with someone else, maybe love for me is the reason you can't love yourself Before I turn your heart into a ghost show me everything we built and I can't tear it all down Down, 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 down You know I'll stay, don't you tell me But all this weight is getting half Been holding up with what you meant to stand I turn this love into a wasteland It's dark, it's cold If my hand is not the one you meant to hold, maybe I'd be happier with someone else, maybe love for me is the reason you Milena Correia Você está ouvindo CD da F duzentos e cinquenta, mais luxuosa do oeste da Bahia Baby, I'd be happier with someone else Baby, love for me is the reason you can't love yourself Before I turn your heart into a ghost Show me everything we built So it's every boy down Down, 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 down Somewhere out there, are you missing me now? Got me thinking I just walked past your house A few small town people in the small town lights But I already did teach you For someone to leave the lights Still on my mind Cause you're coming home So hold it on to this wasted love So I forget what I'm running from So hold it on to this wasted love This wasted love Wasted love So hold it on to this 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 wasted love Jornal da Manhã 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está ouvindo o CD da F-250, mais luxuosa do oeste da Bahia. F-250 Luxuosa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Através desse, veio a comunicar Que quem eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por interesse de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu quem? A público, manifestar minha indignação Nota de repúdio, pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu quem? A público, manifestar minha indignação Nota de repúdio, pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu quem? A público, manifestar minha indignação Nota de repúdio, pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado F-250 Luxuosa F-450 Luxuosa F-450 Luxuosa O que é isso? O que é isso? CD F-250 Luxuosa O que é isso? 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 CD F-250 Luxuosa O que é isso? O que é isso? O que é isso? CD F-250 Luxuosa O que é isso? 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 O que é isso?